Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você tá procurando uma forma de ganhar uma renda extra. Hoje eu ouvi falar sobre o OpenPix, então você tá no lugar certo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o OpenPix, que tem feito bastante sucesso nos últimos dias, mas será que ele realmente tá pagando? Então vamos descobrir agora, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho um alerta muitíssimo importante pra você que tá pensando em usar o OpenPix e não quer cair em mais um desses golpes da internet. Antes da gente entrar nos detalhes sobre o OpenPix, é importante eu alertar vocês que tem muita gente se aproveitando da fama da plataforma e tá dando golpes por aí na internet. Então gente, fique atento e não compre em sites que não sejam o site oficial da empresa, porque eu ouvi alguns relatos de pessoas que tiveram problemas ao adquirir a plataforma, tendo dificuldade no acesso ou até mesmo nem recebeu esse acesso, tá bom? Então, e pra garantir pra vocês que você tá adquirindo o aplicativo correto, no lugar certo, é importante que você adquira apenas no site oficial do OpenPix, beleza? Então pra ajudar vocês, eu já deixei aqui na descrição do vídeo o link do site oficial do OpenPix. Comecei a utilizar esse método porque eu não tava mais aguentando trabalhar de CLT pra receber um dinheiro apenas pra sobreviver. Então eu pesquisei no Google sobre renda extra, né? E eu acabei achando o OpenPix e eu vi bastante comentário positivo. E eu decidi testar e hoje ele é a principal fonte de renda aqui em casa. Finalmente, pessoal, o que é esse OpenPix? Pessoal, o OpenPix é uma plataforma que vai pagar por cada avaliação que você der em produtos que forem disponibilizados. Essa tecnologia, ela já era muito comum na gringa e também até aqui no Brasil. Só que agora ela tá muito famosa porque tem gente que tá realmente aplicando e tá ganhando dinheiro de verdade. Então como é que funciona isso? O que acontece é que muitas empresas lançam produtos que ficam sem avaliação na internet. E muita gente, antes de comprar, acredito que você já fez isso, pesquisa na internet avaliações sobre esse produto antes de adquirir. Então essas empresas, elas precisam que os seus produtos tenham avaliações na internet. Então através do OpenPix você vai conseguir avaliar. E como moeda de troca, as pessoas que avaliarem vão receber pra fazer essas avaliações através da plataforma da OpenPix. No meu caso, pessoal, eu iniciei no OpenPix tem duas semanas e eu comecei com a meta de fazer 50 reais. Fazendo avaliações aí por mais ou menos umas 4 horas. Eu já estou em 1.350 reais. E é claro, pessoal, que o seu desempenho, o seu lucro, ele vai depender do seu tempo dedicado e da sua disciplina em fazer o processo dar certo. Então quanto mais horas do seu dia você passar avaliando, mais você vai conseguir monetizar. Vai depender do seu tempo livre. E sobre o uso, pessoal, é muito simples. Logo após você concluir a compra, você vai receber o acesso do OpenPix no seu e-mail. Só lembre de colocar esse e-mail bem certinho pra não ter nenhum problema, não ter nenhum erro. E depois disso é muito tranquilo. O aplicativo é auto-explicativo, então não tem nenhuma dificuldade. É só seguir todas as instruções que vêm junto na plataforma no curso e partir pra ação pra poder começar a monetizar de verdade. O bacana também é que você pode utilizar o aplicativo em qualquer horário, em qualquer lugar. Basta apenas você ter acesso à internet, beleza? Mas, pessoal, não acho que você vai ficar rico só fazendo avaliações de produtos. Isso provavelmente não vai acontecer, beleza? O meu objetivo aqui é que você encontre uma nova forma de renda extra pra que você complemente a sua renda. Pra que você que tá sem dinheiro, você que tá sem conseguir trabalhar, você consiga uma renda extra. E eu falo isso porque tem muita gente vendendo falsas promessas por aí na internet. Então tome muito cuidado, beleza? Outra coisa muito boa dessa plataforma é que você vai ter uma garantia de 7 dias pra usar o aplicativo. E caso você não goste, eu vejo que ele só não funciona pra você, é só eu pedir o reembolso, beleza? Mas é isso, pessoal. Espero muito ter ajudado vocês contando um pouco da minha experiência com o OpniPix. Caso você compre, siga a risca pra poder realmente ter bons resultados, fechado? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Ou se quiser saber literalmente tudo sobre o OpniPix, eu já deixei o link do site oficial aqui na descrição. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijão, fui!